Oh, 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 oh Mata esse cara no trefe, mata esse cara no trefe Mata esse cara no trefe, mata esse cara no trefe Mata esse cara no trefe, mata esse cara no trefe Mas a ligada do meu parceiro que eu te mando a minha rima E eu provo que eu não jogo só a palavra ao vento Te mato no trefe, te mato no meu bebe E principalmente na batalha do São Velho Tá ligado na sessão, nessa pista que você já trouxe a informação Você perdeu, você tá me olhando até tremendo Confuso pensando o que eu vou falar e só vai vendo mais Segue na construção, você nunca vai ter Porque você não faz proceder Você segue na rima que é com qualidade Eu mando a rima, a inspiração, essa vontade Mas você já tá ligado, eu chego aqui pra debater e te falar Você fala que minha rima não tem qualidade Na verdade esse áudio tá saindo em 4K Eu acabo com a sua trajetória Você já tá ligado que você tá construindo império Eu tô demolindo e construindo minha história Uou 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 Então só decole Mano, eu tô brincando com a sua mente Cê já tá ligado Playground é sua mente, tal story Mano, eu tô falando a história Então falei story agora pra constar Falei no terceiro o que você pode fazer Na verdade nem debater e muito menos Então pode papar parceiro Que eu vou mandar na rima te provo Aqui na sessão que eu faço o meu enredo Eu sou a story, eu sou o Vans do IT Você é o Woody, calma Você é só um brinquedo Não, não é brincadeira Isso aí não é normal Tá ligado, brincadeira Quando eu fumo beck Minha mente na verdade transcegue o meu astral Mano, isso não é normal Na verdade cê já tá ligado Essa é a verdade da rua Cê já tá ligado, o limite não é o universo E o próprio sol nem mesmo a própria lua Mas pode papar, ele falou de beck Eu mando minha rima que meus versos é futura Ele fuma beck pra caralho Eu venho apresentar a batalha Já provou que não tem respeito nenhum pela cultura Uoooooo Eu mando o verso que no verso que cê falha Você ficou loucão, veio apresentar Cê tá ligado que você arrastou a batalha Uoooo Cê tá ligado, mano Que agora eu chego aqui mandando até o 100 beat Quem que você pra me julgar Fala da minha vida Não me conhece Então não vem aqui da palpite Uoooo E eu não julgo Por isso eu venho aqui só pra te derrubar Não sei porque o beat acabou, mas demorou Cê tá ligado Cê tá ligado, sempre desse jeito Eu venho te matar Uoooo Uoooo Acho que tem mais um de cada Tem mais um de cada? Tem mais um de cada Tem quatro Acho que tem mais um de cada, hein Tem quatro Eu acho que tem mais um de cada Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, mais uma de cada, então Mais uma de cada aí, ó Solta o beat aí, ó Aê, 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 aê Pode passar, pode passar Mais uma de cada Acaba no Roberto Ele falou que eu julguei e não julguei Porque eu tava aqui, meu mano E você é vacilão Eu tava aqui na semana passada Eu saí campeão E o sublime Só saiu loucão Você é loucão Chapando na parada Que cê tá falando Que eu julguei sua caminhada Não julguei sua caminhada Mas o mínimo que nós cobra É o respeito pela batalha Eu peço desculpa aí, ó Teve um problema na diretoria Aqui na containha dos beats Mas foi tudo resolvido Certo Mas é isso aí, batalha monstra, tá ligado É, vamos pedir volta Quem começou mesmo foi o Mano Vitinho Vou pedir aqui, ó Barulho pra quem acha que o Vitinho ganhou esse round Barulho pra sublime Vitinho Sublime Tá meio igual Vamos pedir mão Vamos pedir mão Mão pra Vitinho Mão pra Vitinho Mão pra Vitinho Mão pra Vitinho Continua levantado aí, vai Levantado de novo Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Mão pra Vitinho Certo Certo Agora mão pra sublime Por favor Um, dois, três, quatro Cinco, seis, quatro Oito 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 Solta um beat aí, DJ Oi, DJ E aí, DJ Oi, DJ Solta um beat aí, DJ Solta um beat aí Aí ó, freestyle do campeão pro mano sublime aí Foi campeão da batalha aí Tom sublime Aí sublime Aí Robertão Ô mano, valeu Na folhinha aí Ó, você tá ganhando também ô mano sublime Tá ganhando um corte de cabelo no mano Levi Barbers Premiação de 50 reais, corte de cabelo, barba e sobrancelha E tá ganhando também salgado aí ó, dez salgado e duas coca aí É do salgado São Bento Salgado São Bento Manda ali de baixo ali ó Na Agora eu vou arrumar um beck e depois eu vou comer salgado Eu quero arrumar um salgado e depois eu comer o beck Salve mano Agora é o freestyle do campeão Vitinho aí ó, ficou em segunda aí ó Satisfação total família, Deus abençoe ao campeão, ao vice-campeão aí Mas mãe eu tô aqui e não é só pra você Se deixar levar eu cacei de te fazer chorar Por isso eu te deixo uma promessa que eu vou mudar E sei que vai melhorar essa condição Infelizmente no Brasil não tá fácil a condição Por isso mesmo eu vou conduzindo minha vida E na batalha ganhando sem causar uma intriga Aí você de só ter lubriga e passar vontade Hoje em dia eu quero crescer e só ter minhas vantagens Não é questão de habilidade, é só procurar Pode ter certeza que um dia tu vai se encontrar Ganhamos a batalha, satisfação porque os irmão tá aqui E aí mano Vitinho chega aqui só pra somar Satisfação, duas quebradas juntas pra se conjuntar Então, aí parceiro tá ligado no verso Aqui é cinguela, satisfação é o rap juntando duas favelas Então, manda aqui a minha ideia Só agradece cada um que deu atenção na plateia Que você tá ligado que o bagulho não oprime Torço pra caralho, parabéns meu mano Aí sublime que você tá ligado Foi melhor que eu Por isso que eu mano, meu mano Aí fica com Deus Que você conquiste várias batalhas Que você tá ligado, afiado no verso Igual na família Desabençoe a todos aí, ó Satisfação total Obrigadão a todos aí, ó Presente aí Nossa, satisfação, desabençoe Mano Satisfação, obrigado